Olá, o Brasil já conta com uma política nacional de educação ambiental, mas um projeto em análise aqui na Câmara pretende fazer alterações no texto para incluir temas como a mudança do clima e a proteção da biodiversidade. Em outra frente, foi sancionada uma proposta que institui a Semana Nacional do Uso Consciente da Água. A data será celebrada anualmente na semana do dia 22 de março. Eu converso com o deputado Luciano Dutti, do PSB do Paraná, que é autor dos dois projetos. Olá, deputado, como vai? Bem, tudo bem. Deputado, pois é, vamos começar pelo primeiro, a Política Nacional de Educação Ambiental. Como é que está esse projeto em termos de tramitação? Em termos de tramitação, ele foi aprovado na CCJ já e foi encaminhado ao Senado. Agora vai passar por toda a tramitação no Senado para que ele possa se tornar uma lei igual à lei anterior. As mudanças climáticas não estão no texto da política que já existe hoje em dia? Então, na questão da Política Nacional de Educação Ambiental, nós estamos incluindo o tema das mudanças climáticas, porque nós achamos fundamental incluir ela de forma transversal e em todos os níveis da educação, tanto no ensino básico, como no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino superior. Para podermos conscientizar as pessoas da importância que é você cuidar do meio ambiente. Porque hoje a gente está vivendo, a gente está vendo o dia a dia aí. No sul, que não chovia, está chovendo, alagando tudo. No norte do país, seca. E tudo isso se deve às mudanças climáticas que estão acontecendo, a falta de cuidado com o meio ambiente, as emissões de gás carbono. Enfim, então tem todas essas questões que nós queremos, que nós estamos colocando dentro da educação ambiental para que as pessoas possam se conscientizar, para que as pessoas possam, em todos os níveis, estar participando de pesquisas, de atividades, participando, enfim, para a gente chegar num futuro, as pessoas estarem mais conscientes do que é cuidar do meio ambiente, o que é proteger o meio ambiente. Porque lá no futuro, daqui 50, 60, 70 anos, vai ter um impacto do que está acontecendo hoje. Se a gente não mudar a nossa tendência de cuidado com o meio ambiente. Então, esse é o objetivo principal desse projeto. O que a gente espera é que ele, em breve, o Senado possa tramitá-lo e ser aprovado. E queria aqui também agradecer a deputada federal do PSB, a Tabata Amaral, que foi a relatora na CCJ e conseguiu fazer uma grande articulação para que ele fosse aprovado. Demorou bastante para aprovar, mas a gente conseguiu, numa boa articulação, aprová-lo, mostrando a importância que é você cuidar dessa questão fundamental, que é a mudança climática. Quer dizer que nas universidades também a política vale? Vale também para as universidades. Então, na grade curricular, de forma transversal, entra o assunto de mudanças climáticas em todos os cursos do nível superior. Um dos pontos do projeto fala em estimular a participação individual e coletiva nas ações de prevenção, mitigação e adaptação relacionadas às mudanças do clima e ao controle de perda de biodiversidade. Quer dizer, como estimular essa participação individual? Eu acho que a individual você estimula ela a partir da coletiva, né? Você tem um estímulo que você faz dentro do ambiente da escola e isso vai levar um estímulo individual da pessoa para ela poder transferir isso para outras pessoas, para sua família, para seus parentes. Enfim, é igual a questão do cinto de segurança para mim, entendeu? Quando a gente começou a usar cinto de segurança no carro, muita gente era contra. E qual foi a grande sacada? Era estranho, né? Era muito estranho. Mas qual foi a grande sacada? A sacada foi colocar as crianças dizendo para o pai, pai, tem que colocar o cinto. E aqui a mesma mudança climática é a mesma coisa. Cuidado do meio ambiente é a mesma coisa. É você colocar a criançada, os jovens, todos participando e se preocupando com o meio ambiente que com certeza as outras pessoas, as de mais idade, enfim, as outras pessoas também vão acabar se conscientizando da importância desse processo de você cuidar do meio ambiente. O senhor percebe que até já há um movimento vindo de crianças e adolescentes em relação aos adultos, a nós adultos, de ensinar a gente? Porque eu percebo isso. Eu também percebo bastante isso. Até porque eu tenho duas netas que já começam a perceber essa coisa de cuidar do meio ambiente, de cuidar da florzinha, de cuidar do bichinho. Você vai percebendo isso de uma forma mais, um pouco mais lúdica na criançada, mas é uma questão de preparação para o futuro. Acho que se você não preparar os jovens do futuro através da escola, você não vai conseguir atingir o objetivo que você quer. E o Brasil é um país que precisa ter esse olhar, esse cuidado, porque nós temos uma potência na área do meio ambiente que a gente precisa preservar e cuidar bem, porque isso vai dar um retorno muito grande para a nossa população. E isso tem a ver já com essa política já estar nas escolas, né? Sim, tem tudo a ver. Acho que tem tudo a ver porque acho que a importância é muito clara, que ficou no projeto, que é você estimular desde a educação e o ensino fundamental até o ensino superior. Porque muita gente poderia pensar só no ensino fundamental. A gente fez um pensamento maior, que é colocar em todos os níveis de aprendizado, você colocar de forma transversal a importância desse tema. Deputado, e a Semana Nacional do Uso Consciente da Água? Essas datas têm uma importância efetiva, o senhor acha? Eu acho que tem porque dia 22 de março é o Dia Mundial da Água. Então é no mesmo dia, na semana do mesmo dia. Isso, na semana do mesmo dia. Então você pega aquela semana do dia 22 e transforma em uma grande semana de debate nas escolas, junto com a sociedade, da escola poder promover redação a respeito, poder promover trabalhos a respeito. Enfim, você poder envolver as pessoas nesse tema. Então é uma semana voltada de forma transversal, logo sem mudar a questão curricular que tem naquela semana, das aulas que tem naquela semana. Mas naquela semana, de forma muito especial, você trabalha a questão da água. Então tem escolas que vai depender muito da prefeitura, da Secretaria de Educação do município, do estado. Depende também muito dos atores, da vontade dos atores em poder implementar a lei de uma forma ou de outra forma. Tenho certeza que é muito possível você fazer em uma escola, fazer uma feira da questão da área, da semana, na semana da água. Você poder fazer uma feira, fazer apresentações, mostrar vários filmes que existem a respeito, documentários. Então acho que você pode trazer essa motivação toda para aquelas crianças que estão ali na escola verem a importância que é você cuidar da água. Porque se você não cuidar da água, daqui a um tempo não vai ter água. Então a gente começa a perceber esse pensamento já na sociedade, quando você cuida de forma cíclica da água. Que você procura recuperar aquela água que você está consumindo, ali gastando ela de alguma forma, você poder recuperar aquela água para poder reaproveitá-la. É isso que eu ia perguntar. Em termos de em casa, o que a gente pode fazer em casa, em termos de conscientização para reuso, por exemplo, da água? Acho que o reuso da água, por exemplo, em casa, eu vi domingo agora na casa de uma amiga minha. Ah, é? Eu fui lá visitar ela e vi exatamente essa cena. Ela tem um tonel grande, de plástico alto, e tem a calha dela, tem uma corrente, que vai dentro da água pela corrente e cai dentro daquele tonel. Água da chuva, água da chuva. Água da chuva, cai naquele tonel e com aquela água ali, ela irriga o jardim dela, molha as flores, lava a calçada. Então isso é uma forma... Pode até lavar o carro, né? Isso, lavar o carro. Isso é uso racional da água. É uso racional da água. Então, isso que a gente pretende, se mostrar essas coisas que são coisas simples de serem feitas, de reaproveitamento da água. Como na indústria isso é usado, é mais sofisticado, essa reutilização de água, como também em muitos aviários, enfim, tem muitos locais que essa água é reaproveitada de outra forma, virando muitas vezes, daí, adubo, enfim, misturado para usar no próprio local ali de produção. Então, assim, acho que tem várias formas de você poder estar reaproveitando uma água que já foi utilizada, ou uma água que é imprópria para consumo. Então, acho que isso é um cuidado muito especial. E essa semana, ela avisa isso. É uma experiência nova de você estar fazendo isso, que eu acredito que com a criatividade que nós temos, acho que isso pode avançar bastante, dando um outro cenário lá para frente. E aqui na Câmara, inclusive, chamar especialistas para dar ideias de como se fazer isso, né? É, sem dúvida nenhuma, acho que aqui é um local adequado. O projeto já veio dentro de uma ideia, de uma pessoa que é ligada à área, que me trouxe essa ideia de fazer isso para estimular, dentro das escolas já, um trabalho nesse sentido. Então, eu acho que tem um bom caminho aí pela frente. Tá bom, deputado. Muito obrigada. Obrigado a você. Eu conversei com o deputado Luciano Dutti, do PSB do Paraná, sobre o projeto que amplia a Política Nacional de Educação Ambiental. Eu sou Mariana Monteiro e você pode rever esta edição do Palavra Aberta no YouTube da Câmara. Acesse também as nossas redes sociais. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus